Olá, meninas! Eu vou fazer um vídeo pra vocês, acho que tá vendo aqui, né? Dessa florzinha. Eu já carimbei aqui, já passei base fosca embaixo, né? Tem que passar, né? E agora eu vou fazer essa florzinha amarela. Muito simples, meninas, de fazer essa florzinha. Eu vou usar o pincel da Keramik, esse aqui, ó, 2,321. Eu vou usar a tinta branca, da PVA, branca. Vou usar a tinta amarela e o Cadman, da Decofix. Vou usar o Cep, tinta de tecido Cep. E vou usar o verde pistache pra fazer a folhinha. Meninas, ó, eu vou pegar um pouquinho do branco e um pouquinho do amarelo. Eu vou dar uma leve matização aqui, só um misturinho de cor, pra ficar fácil pra fazer florzinha. Aí eu faço assim, não muito leve, vocês conseguem. Pôr novamente, faço mais uma mão aqui, vou ter aqui, porque ele vai ficar muito grosso. Aí eu faço assim, meninas, ó, mais um pouquinho, leve matizada. Dá pra você ver, né? Isso aqui. Meninas, com esse mesmo pincel amarelo, amarelo Cadman, ou, desculpa aí, gente, esse mesmo pincel aqui, da Keramik, eu vou fazer as folhinhas. Eu vou pegar um pouquinho do branco, um pouquinho do verde pistache, eu vou fazer uma matizada, uma leve matizada, eu pego um pouquinho do verde Cep. E eu faço aqui, matizo novamente, e faço a folhinha. A folhinha é bem simples de fazer. Faço assim. Faço assim. Novamente, no verde, no branco. No verde, pistache. Dou uma passada no verde Cep. Faço aqui. Agora, meninas, eu vou pegar o Cep, eu vou contornar com Cep. Vou fazer o contorno, mão bem leve, pincelzinho em pé. Vocês conseguem fazer o contorno fininho, né? Agora, ele fica mais bonito. Agora, eu vou pegar, novamente, o verde Cep. Faço assim. Esse outro lado aqui também. Faço lá um caracalzinho aqui, desse. Novamente. Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo, o mesmo amarelo, né? Que eu usei o card, mas eu vou fazer uma bolinha aqui em cima, né? Vou dar um chaminho. E vou pegar o preto e vou fazer o miolinho. Adesivo muito fácil de fazer. Simples, simples. Não tem linho. Qualquer um faz, meninas. Muito fácil, né? É. Não tem linho. Não tem linho. Não tem linho. Não tem linho. Não tem linho.